Graças e paz, meu irmão, graças e paz, minha irmã. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa hora. Provérbios, capítulo 24, diz assim Não tenhais inveja dos homens malignos, nem queirais estar com eles, porque o seu coração maquina a violência, e os seus lábios falam para o mal. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bem, preciosos e deleitados. Mas mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudências, farais a guerra na multidão de conselhos. Esta é a vitória. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa. Seja sábio, coloque Deus no seu coração, na sua frente. Não esquente para as pessoas que muitas das vezes querem o seu mal. Deixe ele vindo com robusta, com ignorância com você. Somente olhe por eles. E busque a sabedoria. E essa sabedoria, ela vem de Deus. Porque Deus, Ele tem que ser o meu refúgio, o seu refúgio, em geral, a nossa fortaleza. Graças e paz, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.